Aquiles, que bela atuação do Tumiaru hoje aí contra o Internacional, né, pela Super Copa MV, vieram na casa do adversário, até tomaram um sustinho, né, estavam ganhando 2x0, levaram empate, mas depois só deu vocês, e uma bela vitória, conta pra gente aí, como é que foi a partida de hoje? Então, a partida foi boa, a gente perdeu muito esse gol, pra gente conseguir recuperar, menos um finalzinho, né, vamos caminhar pra gente ser campeão, ser Copa MV, e se quiser a gente vai ser, tenta arragar a casa. Tô vendo que seus companheiros de equipe aí tão meio felizes aí com o resultado, né, o que você destaca pra gente, o que foi o principal ponto positivo da equipe hoje aí, toque de bola, finalização, o que você pode destacar pra gente? Meu gol, goleiro, meu gol, goleiro, primeiro gol foi do goleiro, né, óbvio, primeiro gol foi do goleiro, né, legal, vai dedicar pra quem essa vitória de hoje, hein? Tá ótimo, parabéns aí pra vocês, viu, boa sorte! Tchau, tchau, tchau!